O que é isso, senhores? Os grãzinhos... Os grãs estão um pouco lagados, né? Então... O game vai ser melhor o time interessante para a tower. Seria muito bom se eu começasse uma chase em baixo. Agora sim a gente está vendo o save. E ele foi para baixo e eu trocou o carro. Vou dar o dh. Será que o dh desce? Possivelmente. Pode ser um game bem avançado, mas eu quero acreditar que eu consigo parar. O que é isso? O que é isso? Ao que é isso? Ele só foi monetário. Merito Ele morre, eu tento segurar os genes lá de baixo agora Eu acho que é a mesma escada Eu acho que é a mesma escada Quando eu estou na parte Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada Mas, eu não tenho nada Não vai ser assim, não vai ser isso. Eu paro todos os genes do que tá safe. Cê tá brincando. Ele se matou pelo gene, mano. Não faz sentido. Eu brincava lá em cima e matava ele e parava o gene. Não faz sentido essa play. Mas pra sair do dogen zeps agora é só se eu der muito espaço. Não faz sentido. 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 Parabéns. É mais difícil ainda fazer esses blinks porque eles tem ping. O blink não passa. Não faz sentido. 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 Eles tem os dois machucados. O único objetivo deles é ligar esse quarto gene. Da certa derrota, basicamente. Eles estão se matando pelo gene. O principal do gene. Não faz sentido. E agora o cara pegou a agenda check lá em cima. E agora o cara pegou a agenda. E agora o cara pegou o chão aqui quando ele parar a regressão, porque não tem muito como despoparem já. Bele. E agora o cara pegou o chão aqui. 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 E agora o cara pegou o chão aqui no absoluto além, porque a hitbox dele é maior, pois está mais lagado. E aí eu não saio do lugar. E agora o cara pegou o chão aqui no absoluto. E aí eu vou tirar o velho que acho que está safe. E aí eu vou tirar o chão aqui no absoluto. E aí eu vou tirar o chão aqui no absoluto. E aí eu vou tirar o chão aqui no absoluto. Tinha a impressão que ele passou com o corvo e subiu lá. Não. Aqui de novo eles podem estar no God Spawn. Foi uma mulher. Exatamente. Estou de volta amigo para facilitar a minha vida. Tá. Quem passou? A gente não encheu não. Não está podendo. Se ele rodasse. O cara está no meio Igor. Vai, vai. Eles gravaram o gens? Estranho Parabéns, mano Merece o monte Você não consegue brincar agora O Dodega não conseguiu Compagina cheque Eu volto lá e paro 3 Segura o Dás E agora Única e exclusivamente por causa do 10 Surgindo 3 pode sair Surgindo 3 O cara pegando jeans de cima, não sei se vale tanta pena assim comentar sete vezes. Parabéns. Ele não tem Délia, não. Se eles não furaram sete, essa parte da make acaba. Esse Viruction aqui é muito bom também. Agora qual é o Geno Renato? Parabéns. Se eu não sou maluco, ele não tem Délia. O Geno 3 já tomei, não tem muito o que fazer. O Geno 3 já tomei. O Geno 3 já tomei. O Geno 3 já tomei. Bayou! Acho que ele salva por causa do lixo. Com esse padrãozinho, então meus genes lá de baixo fecho e meu RNG lá tá muito bom, mano. Sim! Peraí! Falece! Só tinha você aqui. Não é possível, mano. Tá, o genécio ficou parado no loop. Eu não tô entendendo muita coisa que eles tão fazendo. Só correndo pro lugar errado, só correndo pro corrupt, né? Exatamente hoje eu preciso que eles caem, né? E agora se eu consigo parar os genes aqui tá tranquilo. Acho que eu consigo parar todos. Não... Não! Tá seguro! Tá bom, mano. Tá bom! Foi muito bom ele ter dado esse DH. Talvez o seguro desce. Não, eu vou usar o desce. Foi muito bom ele ter usado o DH pra sacar o dali. Foi muito bom ele ter usado. Acho que tá bom pra eles. Foi muito bom ele ter usado. Por que esse gente tá tão avançado? Eu sou o alvo do... É um alvo do Andere. Acho que ele tem uma área de você, né? Que situação do efeito? É esse aqui? O que é isso? Aqui a gente joga diferente, prepara o gen. Se eu fosse dar 3x1, eu tomaria o gen muito de graça. Você sempre tem como um ninja ? Ou ele foi o primeiro save ? Eu não to sabendo. Hele foi o primeiro save? Não saiba nada lugar. Essa partida pode acontecer qualquer coisa, sinceramente O ex pegou lá, o servidor está regredindo ainda Ele volta nisso, inacreditável Vamos lá Vamos lá Consigo um gancho bom, paro gente de novo E o cara está em cima da pauta Ele está passando de fogo Não faz sentido nenhum Tá, pessoal Veja o que aconteceu no primeiro quarto É muito difícil agora de spawn Talvez ali pelo 4, mas acho que a expansão é normal Mais ou menos Puxando o agro Puxando o agro Eu estou certezas atrás da meia Não sei o que é Chegou alguém para o palha de save é mérito dos caras O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele está vendo Caralho, meu Deus que nojo desse jogo Sério É muito difícil O hitbox do cara é interminável quando eu estou jogando com os caras lagados. Olha esse flick, mano. Que nojo, cara. Sério. Como eu mereço isso, não? Patético. Eu basicamente aceito que eu vou tomar dois giradores para tirar o save. Isso acontece. Agora eu vou tomar os dois giradores totalmente de graça. E o cara vai pular o lagão sozinho. Que merda. Ixi. Cara, eu não acredito que você comentou o lado certo. É desumano o que esse cara acabou de fazer. O Mega Senna mandou um salve. Tá, agora eu recupero meu gancho atrás da main. Tento parar o gen do 1 e tá safe. Espero que eu pare o gen do 1. Tento me desumano. Tento aqui. Filho. Aqui. Tento lá. Tento lá. Tento lá. O que vocês executaram? Provavelmente o kit é para dar tia fã, então... Eles devem vir por aqui. Então tá vindo... Camaro isso, você não tá sabendo? Vou só pegar porque eu acho que eu tenho tempo para fazer lá. O Claudette acabou de rotacionar para o Drus. Vou dar o pop no Geno 4, ele rapidinho. Tá muito safe. Let's remind him. Agora, será que o Claudette saiu do Drus. 3? Marvel! Aquele drivers. o cara tá correndo pelo mode out. Começa. Apenas o evolvement pela Іc走吧! É! Apenas o rolê está correndo pelo mode out. Agora todos os gêmeos, pop lá na clodestia de novo, mas não tem o gancho na frente da tower, que era muito melhor para eu dar o pop lá e tentar parar o save enquanto isso Precisa aceitar o save e não conseguiu fazer as duas coisas ao mesmo tempo Você ficou no jane? Ela tem um sprint agora Por mais que a gente tenta pegar a endufla não toca, passa o gancho da caldete em qualquer lugar, essa partida aqui não anda mais Se eu tiver Blast Mine aqui eu tomo save o negócio de fazer aqui ó Se eu tiver Blast Mine aqui eu tomo save o negócio de fazer aqui ó Ah, esse é só que eu tomo milho Ah, esse é só que eu tomo milho Porque os alguém passaram, vamos com ele Ele pode descobrir que cada um helping, vale no tempo Entendi Sim Vámonos Esquerdo Tá, esses parâmetros é estranho, hein? Tudo certo. Vou poder girar que tive essa coisa aqui. Tá, lá no meio do mapa, para todos os genes que eu precisar. Muito safe. Vou até aceitar o save. Espero que você tenha conhecido o que foi logo. Tá aqui. Perfeito. Tá em cima da tower de novo, mano. Eu vou levar no mesmo gancho. O cara é de BL, dificilmente o dele. Então eu faço dois ganchos de graça. Se não curarem ele insta. É legal que a player faz o gancho da Kaldete aqui. Fazer o gancho do outro humano no meio do mapa. Porque se salvarem a Kaldete não tem pra onde correr. Ela não consegue chegar no shack muito fácil. Não. 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 Não! Não. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Acho que vai passar a posição já. Ah. Se ele derrubar ela meio rápido é pra dar a Eruk chamando um vindo a esse A gente vai alimentar no reino dele, perfeito Ué Essas eram lá em cima, ok. Após os 7x e bem tranquilo. Eles não poupam nenhum gen. Não bem que eles não podem pegar em dupla agora. A minha pessoa achar os dois a partida só acaba. Então eu quero acreditar que eles não vão meter o voo pra pegar um gen. E eu jogo para essa pele com tudo lá embaixo. TodA. Provavelmente vão salvar o Peep, exato, StaperoFan aqui, StaperoFan lá, vem o Blacks, nem precisava Stored People pra ter curado normal, então tá tudo bem. E agora a play em contra a Nance. Só que ele fica com a agenda de cima mesmo pra fazer shows do Ace, Spock não vai embora. Acredito que eles popam o Genosheque, e se eu botar no meio do mapa deixa ver, o jogo também acaba. OЖ OBTA E aí Até um deles só está subindo pra baixo, provavelmente ele está no 3 inclusive. Ah. Troca Temos um gancho ali para cima, então vou fazer o seguinte, para atrair o Renato para o jogo. Apesar de que roubo noito, tá muito tranquilo. Não devia sair de dois nizepis por nada aqui, não tem muito o que eles fazerem. Agora eu save obrigatoriamente o Renato, o Rickson vai ter que pegar a Gen. Eu posso até gastar o Pup aqui em cima, depois eu volto e começo a jogar lá pra baixo de novo. E aí Vamos ver se eu não troco. Esse cara está na tower e ele não pode. O que é isso que ele não pode? O que é isso? 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 Precisa um Stealth, ele é qual eu quero. Nossa! Fazer assim então. Vou colocar no meio do mapa. Esse mestre vem aqui, é incrível. Não passou para o cérebro. Ok. Ok. Isso é muito legal. Não pode gastar. Vamos lá. Um. Nossa, errei a janela. Isso não é? A perk do mérito. Claramente, ele só jogou melhor que ele. 12. Agora, o Shell Lister volta no final. Mas não é bem assim, não uso nenhum. Ele só salvou né, por que não? Eu ia fazer ele trocar e ele só salvou. Talvez saia mais um jogo. Essa partida não tá legal. Vamos lá. Mamãe. Mamãe. Três uns bem avançados. Quem é o Saiba? So save me. Inscreva. Largo. Lera. Esse cara é programado para descer base Toda parte da defesa Não vou pagar o encontro de 3, posso matar pela gente de novo Eu amo você Aja paciência para jogar assim Acho que vai a uma Ajeita 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 Ele não passou para levantar o cara, ele vai para o portão Não Não estou assim Não estou assim Ajeita Ele deve abrir o portão do Wimbara Ajeita 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 Diga E eu não chego naquele gancho, putz, aí é doido, não tem nenhum gancho bom pra mim. E eu não chego naquele gancho. E eu não chego naquele gancho. Eu prefiro estar cuidado nesse armário, eu jogo muito simples, eu jogo muito bem. E eu não chego naquele gancho. 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 Eu não chego naquele gancho. Vai ocupar mais um dia. Ah! Ah! Não é isso. Ah! Ele se puxando o agro, eu acho que houve um cara ali na esquerda, não sei. Caralho! Que absurdo, mano. Caralho! Eles não ficaram para pegar e não estão tirando de meio. Ok. Eu acho que não está podendo. Então o pé para o outro lado. E aí? Ah, e aí? Ah... Ah... O que é isso? Olha que você tá tomando de novo. Eu acho que eles podem poupar dois geradores pela demora que eu tive aqui pra matar ele. Bem possível que eu tome os dois. O que é isso? O que é isso? Ele só passa pro save, foda-se Deliverance, water a second wind Aparei agora eles pegaram o Ginashek pra jogar por um genito, possivelmente O cara tá no gerador da tower, mano É inacreditável, mano Sério Não entendi, o jeito é meio pop, não tô sabendo Eu realmente tento essa playa Não entendi, não entendi Não, não, não. Eles estão pegando duplo aqui porque parece que eles estão fazendo E agora eu dou pop no genotaur Não sei nem... Vou jogar por um genotaur Vou botar em planar 7 Vou dar o save de graça Só ficar parado aqui Justiça Não certo Não sobra Não é? Não sei Não sei Não sei Mas não sei Primeiro papo que vem na Shark Vamos embora Não sei se estou com a inteira para todas as distâncias O que é verdade? É verdade O que é que eu saio mesmo? Estão fazendo jens lá do outro lado? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não é possível. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eles estão levantando um brick. Acabou não. Isso que é foda. Eles podem estar lá ainda. Esperando rotacionar para pegar em dupla. Eles popam. Cara, que nóis! Já mereceu, porque eu segurei muito mais do que eu precisava para passar e não passei. Achei justo. Salva lá, agora só preciso não deixar ele passar para esse seio. Ele morre agora, esqueceu. Vamos lá. É isso. O que você sabe se Secretariado? Ô, eu digo, é só o que você sabe se divertir. Não? Não, eu não vou colocar.